Olá pessoal, bem-vindos a mais um projeto da Rafa Express, não é um episódio, e como vocês podem não estar vendo, meu rosto não está visível, estão vendo aí as capas e materiais do novo projeto, nosso novo projeto que é o Perspectivas, o primeiro volume do Perspectivas em conjunto com o relançamento histórico, que é o Resto de Sombra, que foi lançado por nós em 2020, numa campanha também no Catarse, um livro do Mark Valentine e John Hauer. Mas o Perspectivas, o livro principal, é uma narrativa, mais ou menos também um ensaio, na verdade uma deriva urbana, de Eduardo Cruz, inclusive o título longo, como de um tratado medieval, é justamente Delírios Finais de uma Não-Entidade em Transição à Última Deriva, um drama psicogeográfico para Eduardo Cruz. O termo drama, aliás, é bem adequado, porque é uma espécie de quase, não exatamente um monólogo, mas uma situação teatralizada, em que o cenário é a própria, não tanto a cidade do Rio de Janeiro, embora ela tenha uma importância capital, mais as transformações que a cidade passou. É um material escrito no espírito da psicogeografia, vai ser um tema que eu vou abordar constantemente nos canais da Rafa, especialmente no nosso Recicta, na parte, digamos assim, de podcast e tudo mais. Já estou trazendo um pouco isso, já comentei, fiz uma introdução, mas vou fazer bem mais. E esse material vai estar disponível também para os apoiadores, bem como os livros em si. Vão ser, como eu disse, esse livro de Eduardo Cruz, mais o relançamento de Mark Valentine e John Hauer, e duas concertinas, dois materiais antigos da Rafa, que estão praticamente esgotados, são os últimos exemplares, que é o Cisne Branco, de Rodrigo Camiasic, um grande material de horror mitológico, e que tem um componente um pouco de psicogeografia, aqui aplicada a uma outra paisagem, e a Rosa Schrapnel, que são duas narrativas, minha, uma delas minha, de Alciviz Miguel, e outra de Tássio Rodrigues Sapraneira, abordando ali os horrores durante e depois da Primeira Guerra Mundial. De certa forma, também é uma perspectiva, digamos assim, de prospecção psicológica, como exige a psicogeografia. Então é isso, espero que vocês tenham vontade de conhecer mais esse projeto, é possível ver as primeiras páginas em PDF, é possível ver fotos na página do projeto, que vai estar aqui embaixo, na descrição, e se puderem apoiar, agradeço imensamente. A Perspectivas é uma nova série da Rafos, tentando trazer autores com abordagens, com background, com um princípio metodológico fundamentalmente herético e fundamentalmente distinto de muita coisa que é produzida hoje, e que é até difícil de classificar, sendo por isso praticamente impossível de produzir desse material ser impresso por muitas editoras do mainstream. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelos nossos canais, dentro e fora do Catarse. Mas conheça a campanha. Um abraço e até a próxima.